Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Hoje é sábado, dia de lavar fraldas do Luigi. Por quê? Porque eu comprei sabão ontem. O sabão já tinha acabado. E agora já temos sabão. É um novo sabão que eu quero compartilhar com vocês já já. Já já eu mostro ele. Agora eu vou só colocar aqui as fraldas no lugar, na máquina, né? Pra quem não sabe, o Luigi usa fralda ecológica. É uma fraldinha que a gente usa. Lava e usa de novo. Bora pro vlog? Já vai deixando teu joinha abençoado. Se inscreve no canal pra fazer parte da família. Eu tô com o fone que eu tava lá no Instagram. Já vai no nosso Instagram. Segue a gente lá. É o Instagram que tá passando aqui, ó. E bora pro vlog? Cuida! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já tem roupa na máquina. Traulas do Luigi. Primeiro a lavagem é sem sabão, só com água. E agora eu vou lavar esses sapatinhos que o Luigi ganhou, o Davi. Vou lavar com o sifre. Tá aqui o sifre já, ó. Passo bem pouquinho pra tirar esses amareladozinhos dos sapatos. E vou colocar no sol, que está maravilhoso. Já aquela nossa plantinha, quem lembra? Ela está aqui. Tem que só arranjar um jarrinho pra ela. E ela tá crescendo. E o almoço de hoje é arrozinho e ovo. Que delícia! A Belinha que fez o arroz, colocou açafrão. Ficou bem amarelinho. E um ovinho bem temperado. Tá uma delícia! Cuida! Vamos fazer cuscuz. Já limpei o chão, olha só. Ficou bem limpinho. Eu usei esse produtinho aqui que eu mostrei no início. Eu acho que eu mostrei. Eu acho que eu não mostrei. Vou já mostrar. Porque eu compartilhei lá nos stories e no Instagram. Mas já já eu mostro aqui. Foram alguns produtinhos que eu comprei. Hoje, esse aqui é o pinho. É uma geleia de pinho. Que a gente limpa. É desengordurante. Tem o sabão e o sabão de lavar louça. Já já eu mostro. Vou fazer aqui o cuscuz. Já deixei ele de molho. Um pouquinho na água. Enquanto eu limpava a cozinha. Já unpei a minha cuscuzera. Essa cuscuzera é lá da loja Casa do Aluminho. Tá aqui o arroba deles. É aqui. Não é aqui, né? É em Fortaleza. Mas eles fazem a entrega. E agora bora botar o cuscuz. E levar pro fogo. Cuida! Já tá a noite por aqui. Comecei o vlog de manhã. Eu vim mostrar os produtinhos que eu comprei hoje. Esse aqui é o sabão de lavar roupa. Sabão líquido. Ele é de 5 litros. Aí eu comprei também um lava louças. Que é de 2 litros. E esse pinho é uma geleia de limpeza profunda. Que é 1 litro. Esses três produtinhos. Eles foram R$28,00 já com a entrega. Eu achei super em conta. Porque a gente tá comprando muito sabão. Lava muita roupa. Suja muita roupa. E eu tava sempre comprando aquele pacotinho. Tipo de R$10,00. E em uma semana já acabava o pacote. Então a gente decidiu comprar em maior quantidade. Foi uma loja aqui na Calcaia. Essa loja só de limpeza. Eles fazem entrega. Eu fiz o pedido ontem de manhã. E eles vieram entregar no mesmo dia. E eu já usei. Só não usei esse aqui. Porque eu ainda tenho. Porque o meu ainda não acabou. Até botei agora aqui. Acabou ontem. E eu coloquei esse aqui hoje. Esse aqui eu não usei ainda. Então eu não tenho como falar sobre ele. Mas o sabão eu já usei. Essa aqui é a fragrância Omo. Eu escolhi uma fragrância bem fraquinha. Pra limpar a roupa. E não ficar cheiro forte. Porque os meninos eles não se dão bem. Com muito cheiro no tecido da roupa. Então esse aqui foi a minha escolha. Mas tem outras fragrâncias lá. Tem fragrâncias mais cheirosas. Mas a gente preferiu essa daqui. Porque aí não tem problema na hora de dormir. Porque espirrar. A belinha não se dá com muito cheiro. E esse pinho aqui eu usei. Eu limpei o fogão com ele. E limpei o chão também. Ele é desengordurante. Já usei um pouquinho dele. E eu gostei bastante. Limpei o fogão com ele. Ficou bem brilhoso. Esse aqui é um sujinho. Porque eu tava limpando a pia. Pera aí. Mãe, você era preferido? É, não. Acho que é sabão. Não, não tem como preferir um ou outro. Os dois são bons, né? Quando eu prefiro esse, o... Olha só. Ficou bem... Porque tá meio escuro aqui. Ficou bem limpinho o fogão. Ele também não tem cheiro muito forte. Tô agonhada com isso aqui. E esses foram os... Limpei tudo. Limpei a cozinha. Limpei, lavei as louças. O chão. Tem só umas roupas ali em cima pra tirar. Mas não tão secas. Foram as últimas que a gente estendeu. E esses são os produtinhos que eu queria mostrar. Vou deixar aqui nesse cantinho o arroba da loja. Se você for de Calcais. Se você for de Fortaleza. É porque é muito em conta, né? A gente vai comprando de pouquinho em pouquinho. E acaba muito rápido. E assim, os litros maiores... Isso aqui é porque eu tô sem borrifador. Mas eu vou comprar um borrifadorzinho pequeno. E eu vou diluir quando eu for usar. Numa maior quantidade de água. Porque aí dá pra render mais. Porque ele é bem grosso. Então não precisa usar ele puro. Pode colocar ele misturado na água. E é isso. Já já eu volto pra finalizar o vlog. O cheiro é bem... O cheiro é muito bom, gente. Vai, fala. Eu tô gravando? Tô gravando. Gente, eu gostei muito do cheiro desse negócio aqui. Do geléia de pinho. Tem cheiro tipo de chá. É, tem um cheirinho de verde, né? É pinho. Eu gosto muito desse cheiro. Esse daqui eu tô doida pra usar. E esse daqui eu achei muito legal. Que tem um cheiro... É... Cheiroso, mas também não é tão forte. Ah, uma coisa que eu notei nele. Que eu nem mostrei durante o vlog. É... Ele tem bastante... Ele dá bastante espuma. Que é o que eu acho que limpa a roupa. Eu acho. Vamos finalizar a noite com pizza. Olha só que você ganhou uma pizza. Cadê o papel da pizza? Aqui. Olha só. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. A pizzaria Espaço VIP. Vai estar tocando aqui. Mandou uma pizza pra gente. Rafaela, muito obrigada, amiga. Luíde, cuida. Sim. A roupa da onda toda saindo. Vou mostrar aqui de novo. Olha só. Pizzaria Espaço VIP. Não bota só no seu... Cuida. Eu não vou mandar pizza. Pizza. Ei. Quem gosta de pizza? Pizza. Pizza. O que aconteceu aí? Você tá... Tu tá preso? O que aconteceu? Meu Deus. O menino tá preso. Tu quer sair? Deixa ele aí. Como é que tu chegou aí? Como foi? Deixa ele aí até a gente terminar a mudança. Ó. Como é que tu chegou aí? Como foi? Como é que... Olha o espaço que ele passou. Ou foi por cima. Foi por ali. Como é que tu chegou aí? Não. Deixa ele aí até a gente terminar a mudança. Nossa. Nossa. O que é que tu chegou aí? O que é que tu chegou aí? Ah. O que foi? O que foi? O que você chegou aí? Música Luiz está montando o guarda roupa Mas está se quebrando Está desmontando Luiz O que foi? Já limpei o armário Agora é só arrumar o mara-roupa Cadê o parafuso? Não Música Música Olá Boa noite Eu sou o Luiz Não Eu sou o Rubem Ai filho Machucou Ai doeu Peço desculpa Luiz Um beijo na mamãe aqui Voltamos para finalizar o vlog Hoje nós mudamos os quartos Não mostrei muito Não mostrei muito porque Não mostrei muito porque era muita bagunça e tinha que fazer muita coisa A gente trouxe o nosso quarto para cá E colocamos o quarto dos meninos para lá Por quê? A cama do Luiz estava ficando na janela É O macaco O macaco E ele jogava tudo na janela Passou a semana jogando brinquedo pela janela Então a gente teve que fazer essa troca Outra coisa também Como a cama era na janela Era muito vento E ele ia para lá E ele de madrugada ia lá para a minha cama Por causa do frio Agora lá no outro quarto A caminha dele ficou no cantinho Sem ser na janela E continua sendo ventilado E o nosso quarto ficou aqui Epa Agora que o Luiz Ele levou o negócio Ele está muito sapeca Aí demorou mais Porque o Isaías teve que trazer o guarda-roupa E eu tive que arrumar todas as roupas A casa virou de cabeça para baixo A sala ficou cheia de roupa A cozinha cheia de bagunça Misturou o almoço com a merenda Meu Deus do céu Mas conseguimos, graças a Deus Já terminamos Eu estou gravando hoje o tour pelo apartamento Por isso que eu não vou mostrar como é que ficou Porque eu vou mostrar no próximo vlog Do tour pelo apartamento Enfim, depois de um mês Nós fizemos um mês Agora é dia 3 Que a gente mudou para o nosso cantinho E o próximo vlog Será o tour pelo nosso apartamento Então fica por aqui Se você ainda não deu o seu joinha Não esquece Deixa o joinha Que é muito abençoado para a gente Se inscreve no canal se ainda não for inscrita E a gente se vê aqui no próximo vlog Vou deixar uma palavra-chave Aqui Você vai colocar nos comentários Hashtag mudança Se você assistiu o vlog até o final Tá bom A gente se vê no próximo vídeo Deus te abençoe Luíde Deus te abençoe Vem cá Sobe, 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 sobe Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E Cuida Amiga Beijo, beijo, beijo Tchau Tchau Tchau